Fala galera do YouTube! E aí, tudo belezinha? Hoje, como vocês acompanharam no título aí, vocês vão ver nós jogando... É, como é que eu posso dizer? A minha pessoa vai hoje, então, jogar um futebolzinho raiz, digamos assim. E aí a gente mostra pra vocês, vou mostrar aí no vídeo pra vocês, o resultado deste dia de hoje. Tudo atletas profissionais. Nós vamos mostrar aquele futebol pra vocês... Top! Top! Espero que as imagens fiquem boas, né? Acompanhem o trajeto comigo aí, vai ter uma câmera filmando dentro do carro e daqui a pouco nós retornemos. Aguardem aí que vem muita imagem top pra vocês hoje. Valeu, gurizada! Partiu! Futibas, né? E essa câmera que vocês estão vendo aí, então, vou mostrar o trajeto um pouquinho pra vocês. E retornamos lá no campo. Valeu! E aí 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 Foi feito umas contratações, assim, de última hora. O pessoal do outro time tá começando a se bandear por nós pra completar, pra dar time completo. A Copa, se vocês olharem lá, ela tem mais atletas na Copa do que dentro do campo, né? Os atletas são tudo assim, ó. Uma porchete. Isso vale uma meia dúzia de cerveja. De repente, umas duas pernas de linguiça. Mais ou menos isso. Pescoço pra baixo, canela. Mas vocês não se assustem com o profissionalismo. Você é só craque. O que tu falou? A Samu foi avisada pra vir com o balão de oxigênio. De repente, quando eles entram, assim, a gente dá um pause no jogo. Daí a gente conversa de novo. Então, rapaziada, vamos dar play ao clássico dos profissionais. É tudo assim, ó. Tipo eu. Porte atlético, assim, né? Então, vocês olhem o resultado final do jogo que vai dar. Eu garanto que, pelo menos, engraçado vai ser. Mas aqui o pessoal é bom, viu? Valeu, cuida aí, acompanha o vídeo e até daqui a pouco. Eu, eu, eu. Não, não tem juízo, então. Eu, eu, ei! Que bola! Vai no chão! Vai no chão! Vai no chão! Eu falei, ó, eu falei, você é time profissional, cara. Ô, Dogão, quem fez o gol? Pô, Lebrão. Camisa 10 do time. Mataram. Mano, avisaram a Samu pra ficar aberto, né? O Mikael já tá tossindo, eu não trouxe a bombinha. Eu avisei pra chamar o Mikael. A bombinha de ardo, Mikael. É, 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 é função dupla. Até tripla. Ei. Ó. Figa a bola, P. Tem que ser mais. Pô, Douglas! Pô, Douglas! Não, mas foi pênalti. Ô, Guilherme, vai aquecendo, hein. Não, eu não furo. Ô, Putz, vamos lá. Não? Não, eu tô. Como é já, Miguel? Miguel tá morrendo. Não tem essa bombinha de jardim. Preocupado. Vai, Miguel. Vai do ladinho, Mico. Isso, isso. Adianta um pouquinho, Mico. Vamos, Thiago. Aparece, pode ir. Você tá de volta? Tá errado, hein. Agora. Agora vai dar. É tudo, Chef. Agora vai dar. Agora vai dar. Agora vai dar. Agora vai dar. Olha lá. Olha só. Quase que entrou de golo, rapaz. O goleiro tá só parado. O goleiro tá só parado hoje. Ah, tá todo pra frente. O goleiro tá só parado. É nóis. Nossa, cara. Isso é. Heee. Boa, Karol. Boa, Karol. Boa, Karol. Ei, viva, Karol. E aí, viva, Karol. Eu! 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 Passou, hein? Ei, passa pra trás! Aí, faz aí! Eu não tava gravando, tava pro outro lado! Eu! Eu! Uhul! A gente vai pra acabar! Pode buscar! Vem! Boa! Eu! 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 Os irmãos do ataque! É os irmãos do ataque! Tcham pega! Tcham pega! Tcham pega! Tcham pega! Tcham pega! Eu falei! Isso é professor amigo! Tcham pega! Tcham pega! Tá 3x1! Tcham pega! Tcham pega! Esse é o filme aí, Douglas. Oi, estamos aqui a jogar ao vivo, vamos ver todos os dias também. Beijos! Errou! Tomica! Tomica! Eee! 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 Segura! Laurinha, senta aqui. Vai de novo. Vai ligar, Douglas. Vai de novo. Ei, ei! Aí! Segundo tempo agora, o show começa agora. O Douglas vai fazer a proposta para esse 4x4. Vão, Mica! Vai de novo! Vai de novo! Vou fazer a proposta e deixar para o 4x4, senão eu vou tocar oito. Não, é 4x3. Alguém pega o Lebrão? Ô, Mica, não pode perder esse gol, Mica? Não, isso aí não pode. Olha aí. Perdei um golaço desse. Não para! Isso, acompanha lá. Vamos jogar, vamos jogar! Daí dá! Daí dá! Douglas salvou como um gato! Ai, não! É o meu! Aonde não? Agora vai dar! É só fazer! Ai, Dino! Ei, professor! Vou ser um goleço, professor! Dino deu uma cara... Onde não ia ter feito? Não! Ai, Dino! Eu achei que ia colocar! Vai, Dino! Vai me ver! Vai! O dobro é salvar o povo num gato O craque do jogo, meu goleiro O cara fez doido milagre ali, rapaz Nos mostrado novamente com a magia do replay imediato Ali, não mesmo, Diogo Foi na bola, viu, Diogo Foi na bola, Diogo Deu um cartão pra ele, ó Claro, tu tá certo, Thiago Diogo aí que tá bobeando Melhor não dar falso, né, isso aí deu muito Vamos lá, vai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vai, Thiago Vai, Thiago Vai, Thiago Vai, Thiago Vai, Thiago Vai, Thiago Uhul Vai pra enlouquecer Acabou Correndo? É Deu O goleiro tá lá, o youtuber Vamos lá, vamos filmar o goleiro Vai lá Vai, Thiago Ei, direita, caramba Vamos, Azul Vamos, Azul Vamos, Azul Vamos, vamos morrer Vai, 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 vai Vamos, time Agora Boa, Tio Vamos de novo Sai de trás Sai Boa 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 Falta cinco Vamos Vamos É, rapaziada Acabou o clássico Perdemos Mas demos show, viu Perdemos, mas demos show A grisada tá toda, ó Todos mortos Ergue a mão quem tá vivo ainda É o melhor atleta em campo, ó Isso é foda A grisada tá toda com meio pulmão, vamos falar Valeu, brigadão Valeu Valeu Valeu, falou Eu só, assim, eu desconfio só do Napinto, né Que tomamos o gol e hoje acabou o jogo Foi a hora que virou o jogo, né Mas tá bom, tá tudo certo A grisada, eu espero que vocês tenham gostado das imagens aí Não sei se apareceu alguma defesa minha Mas eu fui bem, viu Eu defendi bem Só não sei se a minha cameraman lá pegou as minhas defesas lá e tudo mais Tá aí Isso aí foi o resultado do nosso futebol no Catupi aqui Quanto tempo ficou o jogo? 7x6, né 7x6, perdemos o jogo no finalzinho Tomamos o golo, o juiz sapitou o jogo Mas faz parte Estamos aí todo ralado, todo esfolado, cansado Eu tô com dor na perna Mas valeu, grisada, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, do clássico A turma aí do Catupi Valeu, valeu aí, grisada Estoura a dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos Eu, Toglão, me despeço de vocês aqui com mais um vídeo no canal Um beijo para quem quer, valeu, falou e fui! Tchau, tchau